Música Catequese no seu rádio tem o patrocínio de Família Modas O melhor da moda pelotense na rua Marechal Floriano 167 IRF Lucas Construtora Construindo uma vida melhor com soluções construtivas e inovadoras Jesus na frente, paz na guia, Deus que me alumina Nos defende dos perigos dos inimigos da vida Olá queridos, estamos começando mais um Catequese no seu rádio Que tem o apoio dos nossos queridos lá da Família Modas e da RF Lucas Construtora Faz parte aqui dessa nova programação do Clube do Ouvinte Que vocês podem conhecer um pouquinho melhor no arquidiocesedepelotas.org E vamos começar esse nosso debate hoje em meio a essa greve maluca que está acontecendo aqui Amanda, seja muito bem-vinda Muito obrigada Eu migrei aqui do programa do Instituto do Menor e apareci aqui hoje Que a Amanda é a nossa catequista número 2, a primeira é a Aline Marco, seja bem-vindo Olá gente, amiga Então, estamos aí mais uma vez Hoje nós temos dois assuntos polêmicos para conversar, né? A festa de Corpus Christi e esse movimento de paralisação nacional que tem acontecido por aí Tudo isso faz parte da nossa catequese como cristãos E a gente começa por qual dos polêmicos então? Vamos começar pelo Corpus Christi, né? Da festa Então tá, explica aí pra gente o que é Corpus Christi Mas tem que ser uma catequese bem inicial, assim Não, primeiro eu queria que a Amanda explicasse Amanda é fazedora de tapete, né? Anos e anos fazendo tapete na rua e tal Junto com os jovens e tal Como é que é, Amanda, esse negócio de fazer aqueles tapetes na rua aí? Então, os tapetes é uma coisa, uma mobilização muito legal, assim Não é há tanto tempo, assim, que eu sou fazedora de tapete, né? Foi logo que eu vim morar em Pelotas e logo que eu entrei no movimento de Emmaus Que comecei a me interar um pouco sobre isso, né? Porque antes eu não tinha essa prática Mas é uma mobilização muito legal, né? O tempo que a gente fala de partilha, de comunhão É um momento em que a gente se mobiliza Pra fazer com que a procissão tenha um significado interessante, assim Então, normalmente, os movimentos, os grupos jovens, né? Eles ficam delimitados por quadra e cada quadra tem uma temática E aí, em cima dessa temática, acontece toda a criação Desde o desenho até a mobilização da pintura das serragens Até então a consecução do dia, né? Na quinta-feira, no caso E é muito legal, sabe? É um momento em que a gente se reúne pra criar algo juntos Estar juntos Isso é feito pelo setor da juventude Isso até é uma coisa bem interessante, né? Pra gente chamar a atenção Que esse ano não vai haver a confecção dos tapetes Então, ontem já muita gente, né? Esses dias pra trás toda aí Muita gente, ah, que não vai ter o tapete Não vai ter o tapete Pensa bem Nós vamos fazer os tapetes encher na rua Com serragem colorida e tal E depois vamos fazer o que com isso? Nós vamos deixar a cidade imunda? Nós vamos deixar que venha uma chuva E jogue essa serragem toda nos bueiros E entupa a canalização da cidade? Sim O problema A gente fala tanto de gestão ambiental aqui Claro Vai ser esse exemplo Nós, como cristãos, temos que dar o exemplo Então, muito mais importante que o tapete É a nossa consciência De que já que não existe transporte de lixo Que o transporte tá suspenso Porque não tem combustível e tal Nós não vamos sujar e poluir a cidade Com uma coisa que nós não podemos limpar, né? Então, só pra ficar com essa consciência Gente, o tapete é super bacana Super importante Mas muito mais importante É a festa do Corpus Christi E a união desses jovens em torno da reflexão sobre o Corpus Christi Tá, eu recebi Eu já vou aproveitar a deixa, então Que eu recebi uma mensagenzinha do Lupe Mas tá todo mundo repassando Da alteração de horários Acho que vale a pena a gente falar Que, então, a programação da festa foi alterada Então, das sete a uma hora da tarde Adoração ao Santíssimo No Santuário de Adoração, ali na sete de setembro E às três horas da tarde Vai ter a celebração eucarística, ali na catedral O gesto concreto de estudo Vai ser a arrecadação de alimentos e material de higiene Então, mudou um pouquinho a programação Isso aqui vai estar Se já não está disponível no site da Arquidiocese Ainda hoje já vai estar disponível para vocês acompanharem melhor essa programação A grande mudança é que a celebração das três horas da tarde Seria lá no estádio da Boca do Lobo, né? Isso Mas aí, já que não vai ter o tapete Devido a esse problema de deslocamento Resolveu-se fazer, então Como já foi antigamente, em outras vezes, né? Fazer na catedral Repito, o mais importante é o nosso espírito E a compreensão do que é a festa do Corpus Christi Então, vamos à compreensão do que é a festa de Corpus Christi Pois é Então, Corpus Christi é uma festa de igreja, né? Que celebra, então, o Corpo de Cristo Corpo de Cristo É uma festa da Eucaristia E que tem uma origem, assim, bem antiga mesmo E ela é celebrada sempre 60 dias depois da Páscoa Então, você se organiza, assim Você tem lá o Domingo da Santíssima Trindade E logo depois você vai ter Na quinta-feira a festa de Corpus Christi Que é um feriado facultativo, né? No meio de uma quinta-feira Então, algumas cidades fazem, outras não Com o tempo, quase todo mundo tem entrado nessa E tem colocado a quinta-feira feriado Tá, mas qual é a origem dessa festa e tal? Porque o feriado eu já conheço Começa a Fena Doce também, com o Corpus Christi Pois é Qual que é a origem? Então, qual que é a origem? A origem da Fena Doce eu não sei Depois vocês me contam, né? Porque eu não sou daqui Mas a origem do Corpus Christi é o seguinte Século XIII O ano era 1269 A Igreja Católica resolveu Fazer uma celebração Pra celebrar, pra curtir mais Pra entender melhor Essa presença real de Cristo na Eucaristia De onde é que vem essa ideia? Diz a história Que tinha um padre, um sacerdote Pedro de Praga Que ele celebrava a Eucaristia Mas tava sempre na dúvida Isso aqui é mesmo, é o Corpo de Cristo, não é? Então ele tava cometido, assim, por muitas dúvidas Então ele decidiu, pra tirar essa dúvida Fazer uma peregrinação A Roma Ao túmulo de Pedro e Paulo Pra, assim, meio que pedir Que tirasse a dúvida Que a sua fé aumentasse e tal E ao passar, então, por Bolsena Lá na Itália Enquanto ele tava celebrando a missa De novo, na hora da consagração Ele teve a dúvida E aí veio-lhe a resposta Que foi o quê? A hóstia branca Que ele tava consagrando ali naquela hora Se transformou em carne viva Aí o Papa Urbano IV Pediu Pra que os objetos fossem levados para o Viedo É uma grande procissão E foi nesse momento que Foi decretada e iniciou a festa do Corpus Christi Gente, que loucura Chique demais Eu sabia disso, mano Eu não sabia Achei demais Legal que é uma festa super antiga Uma coisa que aconteceu lá em 1269 Lembra? Era um tempo Assim De muita polêmica na igreja O tempo de São Francisco de Assis Um tempo assim Da venda das indulgências Um tempo que a igreja tava muito polêmica Então alguns Muita mistura Um negócio aí Meio do obscurantismo Da Idade Média Então uma celebração dessa Tinha um fundo muito importante Porque punha um peso Uma responsabilidade Uma importância muito grande Naquilo que é fundamental Que era a Eucaristia E uma coisa bem interessante Que eu tenho estudado bastante história Nos últimos meses Que a gente tá no colégio Às vezes pequenininho Às vezes até mesmo na catequese Aprendendo essas coisas E aí se começa Há muito tempo atrás Quando não sei o que Isso, isso aconteceu Gente, não faz tanto tempo assim, não As pessoas Elas sempre seguem O mesmo instinto humano E os pensamentos São sempre parelhos Então esse muito tempo atrás Que a gente imagina Aconteceu ontem, né? É, assim Amanda, eu sei que Participa aí de grupos, né? Que é a pessoa aí Que tem seu grupinho do tropa Tá no Emaúdo e tal Você deve ter feito muitas vezes A experiência da adoração ao Santíssimo, né? É o momento em que as pessoas Param em frente ao Sacrário Ficam quietas ali Ou escutando uma música Ou fazendo sua oração Mas se colocando na presença de Deus Queria lembrar aqui Que Deus se manifesta pra nós Hoje Jesus Cristo Se manifesta pra nós Hoje de três formas Claras, específicas Uma Através Da Eucaristia É a celebração A comunhão E a própria grande festa De Corpus Christi agora Essa é a primeira coisa Que normalmente As pessoas têm acesso Uma vez por semana Que é mais ou menos Quando as pessoas vão na missa Ah, tem gente que vai todo dia Tem gente que vai nunca Tá, tô falando normal, né? O cristão católico normal Vai à missa aí Uma vez por semana Então tem esse encontro com Jesus Na Eucaristia Tá O segundo encontro É na palavra Tá Então você abre a Bíblia E vai ler Alguma coisa Principalmente os evangelhos Atos de apóstolo Novo Testamento Você tem um encontro Com Jesus na palavra Esse também é super importante Você pode fazer todos os dias Mas a terceira Você faz Todos os instantes do seu dia Que é o terceiro encontro Com Jesus É Na pessoa do outro No irmão Esse Você não consegue fugir dele Então Esse terceiro encontro É o encontro Que é alimentado Pelos outros dois Então A sua participação Na Eucaristia A sua leitura da palavra Há de te levar A um encontro Mais fraterno Um encontro mais humano Com o seu irmão Porque É esse tripé Que faz aí O nosso encontro com Jesus A nossa fé E Amanda Tu deve ter Alguma história Alguma vivência Dentro desses Teus grupos Que falem desse encontro Com o outro As gurias Devem conviver Bastante com isso Sim Eu as vezes Fico pensando E no tropo A gente tem muito isso De trazer Muito a prática De tentar sempre Trazer a prática Então eu tenho Que ter esse cuidado De pensar Que elas são O meu encontro E E como que eu vou Falar pra elas Do Jesus Palavra Do Jesus Eucaristia Do Jesus Como a gente Tem que agir A esses tempos Na semana passada A gente estava Numa reunião E uma das crianças Falou Eu falei Ah vamos tentar Hoje colocar Tudo que a gente For conversar Pensar como Jesus faria E aí Só que chega Uma hora Que elas se perguntam Não mas como Jesus faria Não Eu faria desse jeito E como Jesus faria Será que ele faria isso Será que ele teve Essa vivência Que a gente teve Então é algo Bem legal Não só pensar No encontro De ter esse encontro Pensando nelas Como Jesus E também Trazer O exemplo De Jesus Pras nossas vivências Porque elas Sabem A questão Não fiz que nem Jesus Estava agindo Como homem velho Que é a linguagem Que a gente utiliza No tropo Então sabem Essa diferença Mas como agir Que nem Jesus Que bom que a gente Tem a palavra Que bom que a gente Tem outros encontros Mas trazer A prática E a vivência Para nós lá É o mais importante E as vezes a gente E aí Agora Como vocês falando Que me veio As vezes a gente Pensa assim Ah Essa semana Estou afastada Como que a gente Está afastada Se a gente tem A vivência Com tantas pessoas Isso é uma coisa Para se questionar Porque a gente Ai Estou afastada Vou na missa Estou meio afastada Vou ler algo Por isso também A importância Da gente ter um grupo Agora com o convívio Com o pessoal da banda Isso é uma coisa Que a gente sente A gente está sempre ali Cantando Já vira uma música Uns acordes E uma harmonia Em adoração Ali daqui a pouco Já está todo mundo Sabendo um da vida Do outro Tentando ajudar Tentando dar Um auxílio ali E esse contato Com o outro É divino É lindo demais E veja bem Esse encontro Com esse Deus que se encarnou Esse encontro Que é um privilégio Nosso Com Jesus Na Eucaristia Na palavra Quando ele se manifesta Com o outro A gente tem que entender Que não é só Aquele outro Individualzinho ali Tem um outro Social Veja bem Então vamos pegar Um exemplo Dessa semana Que está aí bombando Que está aí bombando O exemplo Que eu quero dar É o seguinte Correu a notícia Vai faltar gasolina Nos postos Qual foi sua atitude Você que tem carro Correu para o posto Encheu o tanque Passou pela sua cabeça De que ia faltar gasolina E talvez uma semana E que para uma semana Você gastaria Mais ou menos 20 litros 25 30 E que se abastecesse Só isso Para deixar um pouco Para os outros Na do Idalino Passou É Nós tivemos Um exemplo Olha De todas as pessoas Com quem a gente Foi conversando Essa semana O nosso amigo Idalino O marido da série Lá que são os caseiros Lá do Do Santuário de Guadalupe Conversando com ele Essa semana Antes de eu fazer Essa pergunta Contando o caso Sobre a greve Ele falou assim Não Eu fui lá no posto Até não tinha muita fila E eu vi mais ou menos Quanto é que eu ia precisar Eu tinha que ir em Pelotas Duas vezes Abasteci só o que eu ia precisar Para essa próxima semana Porque tu imagina Tem alguém com um filho doente Alguma coisa Precisa levar no médico Eu vou usar a gasolina deles Dali não quebrou as pernas De todo mundo com essa É porque é engraçado É porque é engraçado assim A gente perceber Que tem pessoas Que conseguem mesmo Ver o Jesus no outro Conseguem entender Porque a maioria de nós Correu no posto Encheu o tanque Ah eu tenho meio tanque Acaba de encher Ah eu não tenho nada Enche tudo E uns ainda não encheram E levaram dois, três galões No porta da mala Enche o galão E não sei o que Gente E briga E nego furando fila E tal A pergunta é Tá E se eu não tiver o carro Para andar E se não tiver a gasolina Eu vou morrer Como é que é mesmo isso Assim Quais são as alternativas Que a gente tem Uma cidadezinha desse tamanho Igual pelota Assim Não dá para eu ir a pé ali E a pé aqui Sei lá É só para a gente tentar Entender Que tem uma coisa Por trás desse movimento Que é muito maior Do que a falta de gasolina Uma falta de batata E ovo no supermercado Assim As pessoas estão se posicionando E eu achei isso Uma coisa super interessante Vendo uma entrevista Com um das lideranças Dos caminhoneiros E dizendo assim Vocês não estão entendendo Ah porque já Já baixou Quarenta e seis Centavos no óleo diesel Então vocês podem voltar Para casa Vocês não estão entendendo O nosso problema Não é o óleo diesel É o óleo diesel também Mas é o óleo diesel É a gasolina É a vida das pessoas É o excesso de imposto E mais do que isso É a roubalheira Que fazem com o dinheiro Do nosso imposto É a mordomia Na qual vivem Deputados Juízes O pessoal do executivo É um absurdo Num país como o nosso Que a gente fique Achando que a vida é assim mesmo Que vai desse jeito A gente sendo assaltado Pelos três poderes Como a gente é hoje Então assim Eu acho que o movimento Dos caminhoneiros Ele não é um movimento Dos caminhoneiros Eu acho que eles deram Um baita exemplo Para nós E nós Professores universitários Estudantes universitários Devíamos parar Para aprender Porque de repente Ah os caras quase Não tem cultura Pois é Mas deram um show De cidadania Estão dando um show De cidadania A gente entra logo Ah mas tem gente Infiltrado atrás Essa é a velha desculpa Está infiltrado aqui Está infiltrado ali Tá bom O fato é Deixou escancarado O absurdo Que é essa cobrança De imposto Com retorno quase zero Para a sociedade E o absurdo Que é o nosso comportamento Com os outros Que é esse exemplo Da gasolina É o que tu deu agora Mas tem corrido muito Em rede social Aumento de preço Das coisas Que não vão ter mais E a corrupção Que acontece diariamente Entre as pessoas Gasolina passando De ambulância Para carro particular E esse monte de coisa Assim gente O problema também Não é só a política A gente tem que começar A fazer a nossa parte É agora E aquela velha desculpa Ah mas eu não estou roubando Um monte de dinheiro Como fazem Ah é só isso aqui Nossa É mas tu tem a oportunidade De não devolver O troco de três pila Mais que te deram Não devolve né É um absurdo isso aí É eu acho que nós Como cristãos Temos que ter um posicionamento Muito claro Sobre esse assunto Nosso posicionamento é Em cima do que São Francisco Chamava aí Da fraternidade Entre as pessoas Que é o cuidado com o outro E que o Leonardo Boff Ele traduziu numa palavra nova No português Que a gente precisa entender Ele chamou da fraternura Olha que palavra mais linda Bonita A fraternura A ternura entre irmãos A ternura entre aqueles Que se cuidam E assim E isso não é uma teoria né Então a gente está falando aqui Da gasolina Mas podemos falar Das escolas Do bullying Da cola Amando Você que é professora E agora né Então Até ontem você era aluna Agora é professora Então você Muda de lado E vê que Essa própria questão Do menino que cola Do estudante Que tenta fraudar Que copia Trabalho de internet E tal Você convivia com pessoas Fazendo isso o tempo todo Seus colegas E agora você como professora Tem que falar Gente Acorda Isso vale de que né É o comodismo né É o Não estou Não estou fazendo Não estou fazendo a minha parte Não estou ajudando o outro Ah está ali Tudo bem Isso a gente vê sim Na faculdade As vezes eu digo para eles Ah Tu consegue enxergar Quando um trabalho Foi copiado Pessoal Eu só quero Eu quero que vocês aprendam Eu estou pedindo Para vocês colocarem Com as palavras de vocês Né É só escrever E aí tu está prejudicando Né Todo o andamento Mas isso é para tudo Sabe É aquele comodismo assim Não estou fazendo mal a ninguém É É assim A gente tem que pontuar isso Muito claramente Porque assim Ah não é assim Vai ser assim Não Nós não somos assim É porque Faz parte dessa estratégia De dominação Essa estratégia Dos poderes aí Dominantes A estratégia da TV Globo Para deixar um exemplo claro Tem outros Mas eu gosto de frisar O exemplo da Globo Que era uma Uma emissora Pequena Que não tinha nada E que se aproveitou Da ditadura militar De 64 Para virar essa grande empresa Fazendo falcatruas E concessões Que já estão aí na história Só abrir os livros e ler Ou uma empresa que deve Milhões De impostos ao governo E não paga E fica por isso mesmo Então assim Faz parte do esquema Nos convencer Que nós somos Um povo corrupto Que nós somos Uma população De gente vira lata Infelizmente Isso está introjetado Na gente Ah é assim mesmo Todo mundo é Eu também sou Gosto de levar vantagem Todo mundo rouba Eu também roubo Nós não somos assim Nós não somos Um povo vira lata E nós precisamos Ter consciência disso E começa realmente Com cada um E vai se expandindo Nós somos um povo Guerreiro Lutador Que sobrevive Há uma calhorda Há um verdadeiro Alibabá E os seus 40 ministros Ladrões Que cuidam da gente Aqui Que foram eleitos Por nós O que é pior Então eu acho que assim As eleições estão aí A gente tem que parar Para pensar A gente tem que se posicionar Como cristão Eu sou responsável Por toda a sociedade Porque cada vez Que um desses deputados Senador O juiz Vem de sentença Cada vez que algo disso acontece É mais um pobre Na fila morrendo É mais um sem remédio É mais um sem escola É isso aí Vou lembrar o exemplo Que agora tu estava falando E eu estava aqui Confabulando O filme Do Alto da Compadecida Vocês viram? Sim No finalzinho Está Maria Convencendo Jesus Que tem que salvar as pessoas Dando exemplo De cada um E chega o João Grilo Que é super judiado Pela condição social dele Fazia várias falcatruas Para se dar bem na vida Só que era a criatura De coração mais puro Que ajudava os outros Sempre que ele podia E pô A gente entra naquele papo Da salvação aí Né Marcos? Como é que Jesus Não vai salvar uma pessoa? É assim Isso é incrível Porque O que a gente precisa entender É que Não é esse negócio Assim Ah então Eu vou ser bonzinho Eu vou ser honesto Eu vou ser correto Para que um dia Deus me salve Eu vá para o céu Alô Onde você arrumou isso aí? Viajou fora da casinha Completamente Não tem nada disso Eu não vou ser bom Para que um dia Deus me salve Eu vou ser bom Justo Correto Honesto Porque Deus me salva Porque Deus me ama Porque ele me fez assim E eu não tenho motivo Para trair a ele Na confiança que ele tem em mim Então eu não estou fazendo Um negócio com ele Eu estou Vivendo e agindo Como ele me fez Essa é a diferença E vivendo o reino agora né? Como eu sou E esse lugar onde a gente está A gente tem todas as oportunidades Possíveis e impossíveis também De fazer o bem a cada minuto E dar o exemplo como cristãos Para essas coisas que a gente vê ruins Que ó gente Jesus nos amou Nos ama E é a hora da gente fazer a diferença Aqui onde a gente está Aqui e agora É vez em que nós estamos discutindo a catequese Estou lembrando aqui na celebração Lá no Nossa Senhora de Lourdes Lá no Sítio Floresta Que eu brinquei com o pessoal Quem aí quer ir para o céu? Levanta a mão Aí todo mundo levantou Quem está com pressa? Todo mundo abaixou a mão Falei por que você está abaixando a mão? A pessoa comecei a graça Porque o pessoal liga esse lance aí De ir para o céu Sei lá o que Com a morte Como assim? O céu é aqui Você tem que começar a viver O seu céu aqui e agora Porque ir para o céu Ou estar no céu É um eufemismo É uma forma De te dizer Que você vai viver com Deus Con Viver Com Deus E nós começamos o programa dizendo Que você convive hoje com Deus Pelo menos em três Com Deus Jesus Com pelo menos em três coisas Na Eucaristia Na grande festa Que para todos estão convidados Na palavra E na figura do outro Então o céu você constrói Você participa dele Lembrando Que viver assim É uma graça É de graça É um dom de Deus Você recusa Ou não Mas você não tem que Ser esforçadinho Para isso Deus já te deu isso É só você não recusar Tá aí então Teve vários Vários pontos Chave aqui Nessa Nessa conversa Nossa de hoje Eu particularmente Às vezes a gente Conversa aqui E discute várias coisas Mas escutar Uma segunda vez Tudo que foi dito É importante E se vocês Estão nos escutando Querem escutar Uma segunda vez Apontar algumas coisas Para discutir em casa Depois Tá disponível Lá no site Da arquidiocese De pelotas Ponto org Logo na página inicial Tem as miniaturas Ali dos programas Tá sempre atualizado Infelizmente Hoje Esse programa Vai entrar Só na semana que vem Porque a TT Que é quem atualiza Para a gente Não vai poder atualizar Porque não pode vir Em função da gasolina Tá lá Com o Papai Capone Então Fiquem ligados Que na semana que vem Tem a reprise Reprise não Tem o vídeo Na internet Desse programa Vocês podem Dar uma refletida Mais Então A gente tá acabando Esse programa Já falei disso Porque estamos Finalizando Um recadinho final Pessoal Marquinhos Que Deus nos abençoe Que a festa Do corpo de Cristo Faça a gente crescer Mais ainda Na certeza absoluta De que a comunhão Que nós vamos receber Não é para o santinho E bonzinho Comunhão é para os pecadores Que querem mudar de vida E que sentem Que não dão conta sozinhos Que precisam de participar Do banquete eucarístico Para ter força suficiente Para ser pessoas melhores Tá aí então Lembrando só o pessoal Que mudou A festa de Corpus Christi Das sete horas da manhã Até uma da tarde Tem adoração ao Santíssimo Lá no Santuário de Adoração E às quinze horas Ao invés dessa confecção Dos tapetes Lá na boca do lobo A gente vai ter Uma celebração eucarística Ali na catedral Ali na frente Da casa do bispo Pessoal Muito obrigada Por acompanharem Mais esse catequese No seu rádio Fica um abração Também para a RF Lucas Construtora E para a Família Modas Que apoia Essa nossa iniciativa aqui Que simpatiza muito Com esse assunto De catequese Um abração Também para vocês Que nos escutaram E para esses nossos Sócios do clube Do ouvinte Que nos enchem De carinho E estão incitando Umas discussões lindas Sobre essa greve Aí no nosso grupo De WhatsApp Obrigadão pessoal Por participarem sempre E para finalizar Esse programa Catequese No seu rádio Vamos escutar então Como És Lindo Que é a música Que a gente canta Geralmente na comunhão Aqui nas missas Da UCPEL Que bom Senhor Ir ao teu encontro Poder chegar E adentrar A tua casa Sentar-me contigo E partilhar Da mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como És Lindo Te olhar Te tocar E te dizer Meu Deus Como És Lindo O meu Senhor Sei que não sou nada Se merecer Fizesse em mim Tua morada Mas ao receber-te Perfeito A comunhão Se cria Só em ti Pese em mim Minha alma diz Meu Deus Como És Lindo Sou em ti Pese em mim Pese em mim Minha alma diz Meu Deus Como És Lindo Luz na frente Paz na guia Deus Te ilumina Seja um missionário da evangelização Participe do Clube do Ouvinte Um oferecimento Catequese no seu rádio Tem o patrocínio de Família Modas O melhor da moda pelotense Na rua Marechal Floriano 167 IRF Lucas Construtora Construindo uma vida melhor Com soluções construtivas e inovadoras Luz na frente Paz na guia Deus te ilumina